Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Andréia, do Instituto Anjos Solidários, da Sem Palavra Cantada, da turma do MG2. Crianças, chame a família para participar desse vídeo com a gente hoje. Vamos lá? Só que antes de a gente dar início à nossa vivência do dia, vamos cantar algumas musiquinhas? Vamos lá? Um, dois, três. O foguete vai subindo, vai subindo, vai levando, vai levando o astronauta. Que beleza! Lá de cima, lá de cima. Tchau, foguete, me leva com você. É um, é dois, é três e tchau, foguete! Muito bem! Vamos para mais uma? Vamos lá? Era uma casinha bem fechada Era uma casinha bem fechada Abre a janelinha, deixa o sol entrar Abre a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore Que os passarinhos pousam nela sim E os passarinhos pousam nela sim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte Que por baixo dela Que por baixo dela passa um rio assim Que por baixo dela passa um rio assim Está escurecendo, trovejando Está escurecendo, trovejando Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover Chuva! Muito bem, crianças Crianças, vamos dar início A nossa vivência do dia Hoje a Pro trouxe uma brincadeira musical E ela é bem legal Então arraste o que vocês têm aí perto de vocês Arrume um cantinho aí na casa de vocês Para dar início à nossa vivência Chame a família para participar também O nome da brincadeira é brincadeira musical Vamos todos ficar de pé? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Nessa brincadeira Faça tudo o que eu mandar SÃO da para o mundo Nessa brincadeira Faça tudo o que eu mandar E fale, sua corpo Que eu vou mandar você Mandar você rodar Roda, roda aqui no peão Roda aqui no peão Rodando! olhando, olhando, muito bem, vamos lá família criando, estou sentindo ela agindo perna agora, vamos lá o lugar que mexe assim nessa brincadeira faça tudo que eu disser prepare a cabeça cabeça agora, ó vou mandar você balançar e remexer mexe, remexe, mexe a cabeça mexe a cabeça mexe a cabeça, mexe a cabeça muito bem mexe, remexe, mexe a cabeça mexe a cabeça mexe a cabeça faça tudo que eu mandar prepare seu corpo que eu vou mandar você sentar e descansar senta e descansando agora senta e descansando agora, senta um pouquinho descansa e senta senta um pouquinho senta um pouquinho, descansa senta um pouquinho e agora é hora A gente começar tudo outra vez Pula, 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 então Pula, 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 então Pula, 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 pula Todo mundo pulando, vamos lá Pula, 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 ela pula Essa brincadeira Faça tudo bem legal Prepare seu braço Hoje já é hora de acabar É hora de dar tchau Bye, 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 tchau, tchau Bye, 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 tchau, tchau, bye, bye Bye, bye, tchau, tchau Bye, 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 tchau, tchau Bye, bye, tchau, tchau, bye, 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 tchau, tchau Gostaram, crianças, da nossa música de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Continue aí cantando e dançando e fazendo os movimentos que a Pro vai continuar aqui, combinado? Beijo, família, beijo, crianças e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!